Fé da puta, fé da puta Você vai deixar essas garrafas pra trás Aí ela segura o esqui, tá ligado? Você vai pisar forte agora Primeira ponta do pé aqui Igual a gente pisa no lugar Pisa aí A frente primeiro, Maiara Encaixa Agora pisa atrás Força Gente Aí, de cago Vai Não, 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 pode vir Vai De cá agora Não, calma Encaixa aí na frente, moço Peraí, calma, vocês estão falando demais Tá todo mundo gritando Aí, pisa Mais Pisa Pira da puta Vai, vai Será que tá quebrado? Não, é você que não tá pisando Calma que eu tô te segurando Vai, peraí Aí Maiara, faz assim, ó Peraí Vai segurando assim Você cruza os pés assim, ó Força nas pernas aí Aí Não, força em lugar nenhum Não Calma Vem, vem que eu te seguro aqui Não, não, mas eu acho que ela quer só a foto mesmo Não, ela falou que você vai descer até ali embaixo um pouquinho Prende o capacete pra fazer de conta que tá Ô, ô, cuidado aí, Guga Guga, cuidado, Guga Guga Eu julgando que o cuidado era como é Não Põe o capacete direitinho Vou fazer o negócio certo Eu não tô com medo, eu não tô com medo Tá não Olha, descendo uma menina Tá muito apertado Não, mas o capacete vai apertar se tiver folga Não, não, mas aí eu vou morrer de claustrofobia antes chegar Aí, ó, assim tá bom Não, tá apertado Moço, deixa eu ver Deixa eu soltar um pouquinho Não, não aconteceu assim Ah Peraí Nossa, cadê meu irmão? Dá vir Davi Isso aí, soltou mais? Não, irmã, pode abrir Ele tá muito apertado Peraí Não, cuidado lá em cima, Davi não é mulher, hein Não, ela tá vendo a gente aqui, né? Pelo amor de Deus Não é preciso que ela é cega desse tanto, não, ué Ah, mas deixa eu aberto, depois você regula lá com calma Não, cara Eu vou sair com o trem regulado Mas você vai querer já esquiar pela embaixo? Vai Vai, faz o teste Capacete feio, não é não Não é não Irmã, mas você fez a mesma bosta Irmã, mais um ano Tá ali o óculos dela Tá ali o óculos dela em cima do negócio Nossa Aí Em cima do banco lá Deixa eu ver o olho nu Deixa eu ver o olho nu Peraí Tá buru falando Peraí, gente, calma Não O banco que tá ensinando ela É direto de Juruena Deixa a perna mais a perna Deixa eu ver mais a perna Graçado Tá maraísa brigando com o homem lá Por causa que a bota dela não combina com o look Aí, ó Dá pra descer a montanha inteira já, nossa Irmã, usa isso aqui também a seu favor Hã? Você me afirma É É, usa isso a seu favor Se inclina pra frente e cruza Mas abre bem a perna, tá? Abre o máximo que der Quanto mais perna, mais vai pra lá Posso nem rir Ah, entendi Firma assim, ó Aqui, isso aqui Reto assim É, faz a foto aí Bicho de maria Ó o outro lá Ó, peraí que eu vou ver É um negócio ali, uma questão Alguém arrumou um instrutor, gente? Pelo amor de Deus Aí, ó Filma ele Aí, ó Filma ele Pronto Mais um que conseguiu Ué, Júnior Parece que tá difícil Tá acontecendo aí Ô Arrumaram o professor lá? Então Vocês que falam italiano Vocês tem que falar com o homem ali Ué Que é o meu inglês Ô, Adri Deu certo o instrutor? Tem que ir lá em cima Ninguém pediu Ô, quem vai guardar essas coisas no carro? Não, pode deixar tudo aqui É? Ai Deixa eu falar Esse trem tá comendo minhas pernas, hein Tá certo não, gente Peraí 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 Isso aqui eu vou levar Pra cá Aonde é que deixa? Deixa aonde, Adri? Deixa aonde? Cadê o moço? Cadê o moço? Fala pra ele Amor Não, aqui ele me tá machucando muito A perna Não, a de cá não tá Gente, não tá certo Eu ando de patice Não tá certo Onde tá, Adri Aqui, ó Aqui tá de boassa Não, gente Tem alguma coisa aqui, ó Tem que soltar, Bruno Tem um negócio Não é isso Aqui tá ok É dentro É a bota É o negócio dela Que tá me machucando Pra mexer com quem tá quieto Não, moço Oi, Bruno Que merda é essa? Que merda é essa, Bruno? Andar de quê? A Mayara já tá esquiando Pelo menos tentando ela tá Isso ninguém pode negar Gente, o telefone da Mayara O que que é? O que deu? O que o povo tá falando? Foi a Paulinha que falou Hoje todo mundo é família Eu, hein O que que essa rosa falou? Deixa eu ver Ah, tá Não, tá todo mundo junto Que foto Vambora subir essa porra logo Agora melhorou, meu Só que agora tá largo Ô, meu Deus Tá tudo certo Irmãzinha, vem cá Vamos botar seu casaco Olha isso Olha isso Vocês não tão me vendo Caramba Profissa ela, gente O orgulho da família O que? Aí Olha o homem aí Olha o homem aí Pior é eu Que tô carregando a parada O casaco Fazendo live É sobre isso Olha, já largou pra trás Guga, cadê a prancha da Maraísa? Você roubou, Guga? É, Guga Vamos, vamos Tira aí Tirou? Vai pegar ele lá em cima Agora você tem que pôr o casaco Irmã Por causa que o frio Continua sendo frio Nossa Senhora Já que é pra ser humilhado A gente pega na Rabel Humilhação Os humilhados serão exaltados Eu vou mandar pra minha mãe Que eu sou radical Radical, não é, né? Radical Nossa Senhora da Abadinha Eu tô conhecendo uma torreta Eita, cara A gente tem que levar o seu Sim, cada um leva o seu Mas eu tô só pegando aqui pra te ajudar Você leva o meu Que o meu não tá com neve O seu tá gelado, tá? Mãe, eu vou levar o meu comendo Irmã Hein? Que? Eu pôs lá na herança Só o pai Por quê? Eu acho que não ia sobrar ninguém A Almira sobra Ela tá lá em cima, pô Cuidado, irmã Eu, sabe o que eu falei Pô, você inventa Aqueles bores Ficar Ai, meu Deus Estão ao vivo, hein? Aí Por que que ele estuda Por causa da minha roupa? Tá ali em cima A pretinha tá aí, não tá? A branca tá ali em cima A branca e o óculos Por que que ele vai Deliz de pescar? Eles não foram esquiar Pra ajudar a nós É hora dele Ó, o seu tá aqui, hein, mãe Segura aí Gente, vou encerrar aqui Porque agora tem que carregar Muita coisa Olha lá a luva da minha filha Onde tá? Nossa Senhora Gente Mais tarde eu mostro mais A hora que nós estiver Descendo lá Eu ligo de novo, tá? Beijo pra vocês Tchau! 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 Obrigado.